Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Isaac Jimenez e hoje estamos aqui para mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu queria mostrar para vocês uma novidade Então se você já é inscrito no canal, deixe seu like, deixe seu comentário Hoje nós vamos falar sobre uma viola de 5 cordas Então para iniciar esse vídeo aí, eu peço para você, por favor Inscreva-se no canal se você não é inscrito, deixe seu like, deixe seu comentário Acompanhe nosso trabalho porque é muito importante para nós, para o crescimento e para a propagação do nosso trabalho também Viola de 5 cordas, essa viola foi feita aqui na nossa oficina As cordas são dó, sol, ré, lá e a mi Então é uma viola, tamanho 40 E ela é um violino também, porque tem a corda mi, então dá para tocar o itavá Então vou mostrar para vocês os detalhes dessa viola Essa viola já está vendida Então hoje eu estou fazendo esse vídeo aqui para ficar registrado no canal o nosso trabalho E nós vamos postar já no início da semana ela para o cliente, essa viola que vai para o nosso irmão Tarcísio Está esperando ansioso lá Então vamos lá Viola tamanho 40, ela tem 40 centímetros de caixa Queixeira, o estandarte foi feito personalizado para ela Até por conta do alcance da corda mi também Porque a corda mi é um pouco menor, a corda de violino A gente teve que fazer a adaptação As cordas que estão nessa viola É a corda Alice A908 de viola E a corda mi Alice A747 Todas elas núcleo de nylon Então o som ficou muito bom, porque é a mesma matéria-prima da corda Os micro-afinadores a gente colocou os 4, 5 micro-afinador dourado Ficou muito bonito O detalhe da corda, ela tem esse alaranjado e preto muito bonito também Cavalete personalizado também Um detalhe bem interessante também nessa viola são as cravelhas Com esse detalhe branco Ficou muito bonito Não sei se dá para ver no vídeo direito aí Mas as cravelhas são marrom, bem escuro É feito de ébano Ficou bem legal A furação Ficou bem Muito bem feita Essa viola ficou maravilhosa Colocamos aqui uma pestana em osso Que é o padrão dos nossos violinos Todos os nossos violinos aqui nós colocamos pestana em osso Por conta da resistência E porque fica muito bonito também Só quando o cliente não quer a gente coloca a pestana comum É a pestana em ébano Mas na maioria das vezes é a pestana em osso mesmo que vai Um diferencial que nós começamos a usar agora na nossa oficina É o rabicho O rabicho em Kevla Para quem não sabe o que é Kevla Kevla é um material que é usado para fazer colete balístico É super resistente Muito leve Então melhorou muito o som dessa viola Eu montei ela com rabicho de plástico E depois coloquei esse rabicho sintético para fazer o teste de som Realmente teve uma diferença muito grande Não deu para gravar vídeo Por conta da nossa correria aqui Bastante serviço não conseguia fazer vídeo com outro rabicho Mas melhorou muito com o rabicho em Kevla Ele é bem fininho A resistência dele é muito boa Eu acredito na minha opinião Que o conjunto ficou muito melhor Assimilou muito melhor o som Propagou muito melhor o som O som ficou muito bonito Tá certo? Então essa viola O verniz Se for usado dessa viola aqui É o verniz Gomalak Indiana base de álcool Nós fizemos um polimento francês Para puxar o brilho Apesar de não ter puxado tanto o brilho Porque o cliente quis assim Ele pediu um pouco fosco Então a gente deixou Não puxou tanto o brilho Igual tem um violino aqui Que vai ser no próximo vídeo Eu vou postar no canal também Puxou muito o brilho Ficou muito mais brilhoso Essa viola aqui Em particular É uma característica do cliente Ele não queria que ficasse Tão brilhosa Ele queria que ficasse um pouco fosca Então nós não Não finalizamos um polimento Espelhado Mas ficou muito legal Os veios da madeira Ficou muito bonito E os nossos instrumentos também Eles vão de padrão Com o carimbo aqui da nossa oficina Tá certo? Então ó Cordas Dó Sol Ré Lá E Mi Eu vou tocar uma escalinha E vou tocar um hino Aqui pra vocês poderem ouvir O som Pra ficar registrado aí também Se você comentou O que você acha O que você achou Desse instrumento Característica física O que você acha De uma quinta corda É interessante Não é? Vou fazer um vídeo depois Sobre O porquê Não tem esse instrumento Na congregação Que é a orquestra da CCB Vai ser um vídeo Só pra esse assunto Eu vou fazer num próximo Pra isso não ficar muito longo Mas escreve aí também Se é interessante Pra você Esse assunto A gente vai Falar sobre isso Busquei informações Com alguns encarregados regionais E eles nos falaram a respeito Então eu vou deixar isso Num outro vídeo Vamos lá? Vamos tocar um pouquinho Então eu vou deixar um pouquinho Então eu vou deixar um pouquinho Amém. 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 Um grande abraço e até o próximo vídeo.